um pônei que massa primeiro parque de Curitiba que eu vejo cavalo dá pra treinar legal aqui cara, tem umas subidas, olha aquela subida lá tá de cara com esse lugar aqui vai dar tempo de a gente ver um pôr do sol ainda, vambora tô correndo na fazenda hoje pelo jeito 5 quilômetros, piazada, finalzinho de tarde e eu consegui chegar em mais um parque vamos ver então qual que é a ideia desse lugar nunca vim aqui, não sei o que nós temos por aqui vamos dar uma olhada no mapa por cima mais ou menos é isso aqui, e aí, por onde eu começo? parece ser grande, eu acho que vou zerar pra cá primeiro ou pra cá, não sei não, eu vou... acho que eu vou pra cá primeiro, pra direita bom, é o seguinte, esse aqui é o parque dos tropeiros como vocês podem ver aqui neste mapa do Strava o parque dos tropeiros que é um dos muitos parques que existem em Curitiba e eu venho nesses parques numa playlist de corrida ou seja, eu venho aqui pra correr de 5 a 10 quilômetros por parque a última vez que eu vi Curitiba tinha 30 parques mas isso aí todo ano muda eu acho que agora já tem 31, já nem sei mais vou deixar o link aí na descrição da prefeitura caso você queira dar uma olhada já percebi que vamos ter alguma altimetria nesse parque aqui e claramente ele é maior do que o Diadema e o Kaiowá aqui do lado todos esses três pais ficam bem próximos uns dos outros não sei o que tinha aqui ou o que vai ter, mas acabou e aí? olha o visual desce ali, nossa cara, é coisa pra caramba, velho vamos lá, né? tem uma área de... de cavalo ali, ó cavalgagem, sei lá como é que fala aqui no canal eu já corri em 10 partes pelo menos, vamos ver se eu acerto aqui parque Barigui parque Tanguá parque Tchengui parque Bacaxeri parque São Lourenço parque Atuba 6 parque Barreirinha 7 parque Lago Azul 8 parque Passaúna 9 parque Diadema 10 e esse então décimo primeiro não, pera, tá faltando um parque aí parque Kaiowá é o décimo primeiro, na verdade o décimo segundo é esse parque aqui parque dos tropeiros é o nome o que que é isso aqui? nada bom, então na verdade esse aqui já é o décimo segundo isso aqui tá me parecendo um desses parques que deve ter muita história, hein? olha o negócio de cavalo aqui, ó e tem altimetria sabe que de todos os parques que eu já fui até agora o que mais teve altimetria é o parque Barreirinha sem contar o Lago Azul que é o pior de todos é o que eu treino todo dia ou toda semana lá vamos subir pra direita aqui pra ver onde sair isso aí isso aqui é uma rua sem saída vai longe aí olha o tamanho da subida meu Deus esse parque aqui já tá bem próximo do parque Passaúna e daquele tipo de terreno então ele já tem umas áreas altas olha o visual viu o pôr do sol daqui deve ser da hora centro de Curitiba lá, ó cansei estrutura de banheiro bem aqui será que tá aberto isso aí? vamos ver parece ser, né? ó, da hora esse parque, velho e aqui? não, tá fechado, eu acho fechado ó, muito bonito esse lugar, cara como é que pode eu não conhecer? ou melhor, como que eu não conhecia? depois eu vou ali, ó quando eu for fazer a segunda volta que eu nem sei se vai ser necessário, né? são só cinco quilômetros academia de rua temos também que que é essa estrutura aqui tipo, parece um estábulo sei lá, velho vamos ver que que é Curitiba surpreendendo, né, rapaziada? será que a gente desce ali? ó, que massa, cara tem tipo um palco aqui, velho que da hora é tão legal quando você vai num lugar novo, né? tem na tua cidade ainda tcharam vamos subir, vamos subir pelo visto aqui já é o final do parque tem polícia, ó guarda municipal eu acho que tem mais pra lá ainda mas ali já é o estacionamento, tá vendo? tem quiosque ali embaixo pena que eu não vou poder explorar ele muito hoje mas deve ter um monte de trilha da hora aqui, velho aqui já é a parte final mesmo tem um portão aí amplo estacionamento e a entrada principal fica ali onde está aquela polícia essa aqui deve ser a área mais alta do parque porque tem uma antena ali, tá vendo? e aqui também fica a entrada principal onde tem a polícia vamos descer por esse lado agora aqui que é onde nós não passamos eu estava lá naquela naquele limite lá em cima, tá vendo? eles vão fazer alguma coisa lá continuando o parque provavelmente e agora aqui tem um monte de lugar pra gente passar aqui que onde, por onde que eu vou? acho que eu vou aqui primeiro mas estrutura que a gente não sabe se funciona ou não deveria ser banheiro, né? fechado também bom, assim é um parque grande mas pelo tamanho tem pouco policiamento deve ser por isso que não fica aberto isso aí que pelo jeito é o lugar onde você senta e aprecia o pôr do sol, né rapaziada? que lugar será que é aquele lá na frente? não sei se faz parte do parque aquilo ou não pô, mas achei bem da hora esse parque aqui dá pra treinar legal aqui, cara tem umas subidas olha aquela subida lá, ó caraca, velho que da hora tão pertinho como que pode eu não conhecer esse lugar aqui? bom, eu vou sair aqui e ali embaixo, ó passar por aqui é e voltar nesse mesmo lugar aqui antes de continuar olha os cavalos lá, cara que da hora, velho tô de cara com esse lugar aqui vai dar tempo de a gente ver um pôr do sol ainda vambora e aqui que será que é? não faço ideia achei que eu ia subir aqui não sei o que que é esse barracão aí não não sei se funciona sei lá praticamente dei uma volta no parque já e aqui, ó é a região dos cavalos ali, tá vendo? um pôr do sol que massa primeiro parque aí de Curitiba que eu vejo cavalo desse jeito, legalmente vou ter que vir uma hora aí ah, tem mais polícia aqui no fundo do parque, ó só acho que tá no lugar errado, né? eu acho que eles tinham que estar lá na entrada, né? mas beleza aqui é a saída do parque uma delas o que será que é aquele lugar que eu vi lá de cima? tá vendo lá? vamos ver lá já tá começando a escurecer mas acho que dá tempo tipo um casarão parece que aqui também é do parque bom, tem que ser, né? ser aqui mas como que funciona não faço ideia vamos dar uma volta nele e continuar e acabar essa corrida aqui agora entendi universidade livre do professor tem universidade livre do meio ambiente tem universidade livre do professor e outra coisa tem uma vegetação bem densa também nesse parque tanto daquele lado como lá em cima como aqui no meio cara eu tô surpreso com esse parque não imaginava tem muito tempo que era pra eu ter vindo aqui e eu sempre na minha cabeça ah, esse lugar deve ser paia deve ser perigoso e não sei o que cara, e não é, velho não é olha aí, tá vendo? vamos terminar então descer aqui, ó como tá aqui dão cheguei de novo nessa parte final do parque como eu sei que isso aqui provavelmente vai ser reformado então vamos seguir por aqui pra ter essa lembrança de quando essas quando essas placas não estiverem mais aqui e aqui também é tipo um jardim, ó mas a brilha tá desativado deixa eu ver o que é esse lugar aí no meio meio isolado, né? não é nada não se tem alguma coisa aí dentro tá bem fechado tô correndo na fazenda hoje pelo jeito 5 quilômetros piazada vamos ver o mapa olha como que ficou tudo remendado mas é isso então esse é o parque dos tá escrito aqui, ó parque dos tropeiros concluir 12º parque desta playlist de 30 e poucos parques e vou deixar outras informações tanto do Strava desse treino de hoje dessa corrida barra caminhada de hoje aqui na aqui na tela e também informações que eu encontrar sobre esse parque eu imagino que isso aqui seja um lugar bem histórico, né? porque tem muita construção antiga, tá vendo? é o único parque que eu encontrei isso aqui, ó pra cavalgar, tá vendo? que louco então se eu encontrar alguma informação vou deixar aí na tela também e vale a pena esse lugar aqui vale a pena mesmo que seja só pra apreciar o pôr do sol bem ali, ó e eu fico por aqui o último vídeo aqui no canal que eu gravei foi o parque Caiuá vou deixar no final aí e até o próximo sabe Deus qual parque municipal dos tropeiros e também universidade livre do professor fica localizado no bairro SIC na cidade industrial de Curitiba o ano de implantação foi em 1994 destinado a abrigar as tradições do sul do Brasil o parque dos tropeiros é singular pela existência de equipamentos para promover eventos típicos da cultura gaúcha para isso dispõe da arena para rodeios churrascarias salão de danças e auditório para apresentações artísticas e manifestações folclóricas e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.